Oi família, tudo bom? Como vocês estão? Gente, olha aqui, gurias, o que eu trouxe hoje, pompons e ritmo da Copa do Mundo, né? Copa é só em novembro, mas a nossa produção tem que começar agora, pra na hora ter bastante coisinhas. Esse aqui é do último shorts, quem quiser ver, não vou mostrar muito aqui, tem lá o passo a passo. Esse lacinho pompom, vou trazer uma dica muito fácil pra fazer ele. E aí, gurias, não esqueçam já, já chega aí, já começa a curtir, compartilhar, se não é inscrita, ativa o sininho, pra fazer parte da família, né? Se inscreve aí no canal. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por esta aula, muito obrigada por esses laços que nós vamos vender muito na Copa do Mundo. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas que se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus, amém. Bora lá pra lá. Só pra começar o nosso pompom, nós vamos precisar... O total são 40 pedaços, tá? Como eu vou usar duas cores, eu vou cortar 20 de cada uma. Aqui eu usei três cores, ó, eu dividi, só que essa aqui eu fiz com a fita cinco. Fiz... Ah, deixa eu explicar. Este eu fiz com a fita número cinco e fiz eles com cinco centímetros, pra ficar pequenininho, pra botar em tiara de bebê, ó. Ou até um tic-tac, no bico de pato, tá? Pra bebezinho. E esse aqui eu fiz com seis e meio e os 40 pedacinhos que eu fiz com uma cor só. Agora, nós vamos precisar aqui, ó, eu fiz com fita de cetim. Dá pra fazer com o gorgurão também. Então, aqui, ó. Aí. Ó, seis e meio, se eu não cobrir o número fica melhor, ó. Aqui seis e meio, tá? Aí eu vou cortar 20 pedaços da amarela e 20 da verde. Já volto aqui com tudo cortadinho. Ó, agora eu cortei os 20 com seis e meio do verde e 20 do amarelo. Agora, vamos selar todos. Quem tem aquela maquininha, já corta direto na maquininha, né? Eu não tenho. Mas é tranquilo, vamos lá. É bom ter dois isqueiros, ó. Porque um vai acabar esquentando, é muita fitinha. Então, quando um esquenta, nós damos um descanso pra ele. E vamos com o outro, tá bom? Vamos fazer tudo, todas as fitinhas, depois eu volto. Vamos lá, então, pra começar. Ó, depois de selar. Ó, já tá tudo seladinho. Depois de selar, nós vamos pegar assim as fitinhas, ó. Juntar aqui pontinha com pontinha. Colocar na agulha, ele tira aqui, ó, mais ou menos meio centímetro. Deixa eu ver se tem tudo isso. Tem, sim. Quase meio centímetro, um pouquinho menos. Ó, dobra ao meio, deixe ladinho brilhoso pra fora, se for fita de cetim. Aí, de gorgurão, normalmente, não tem muita diferença, a maioria delas, né? Ó. Pra adiantar o trabalho, dá pra fazer assim também, ó. Opa, varela. Segura bem firme, não escapa as pontinhas, tá? Eu prefiro fazer de uma em uma. Ah, viu? Pra mim é mais rápido, mas tem pessoas que tem mais jeitinho, né? São mais jeitosas com as mãos. Dá certo. Deixar bem parelhinho. Que o meu não ficou bem parelhinho, ó. Mas é assim. Eu vou fazer um por um. Mas eu vou fazer até de quatro junto, tá? Aí nós vamos fazendo, colocando todinhas, uma cor de cada vez, se fizer, com três cores. Se fizer com três cores, também vai pôr uma vez de cada uma. O mais fácil que tem é fazer com uma cor só, né? Mas não fica tão bonito, olha, essa aqui, ó. Mas dá pra ir fazendo. Bem rapidinho. Não demora muito pra fazer, tá? Ah, 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 ah Chegando agora no fim Agora nós vamos cuidar aqui De deixar A mesma quantia de cores Para os dois lados Olha só Fazendo isso aqui Botando a mesma quantia De cores Para o mesmo lado Vocês vão ver o resultado Que dá no fim Fica muito lindo Vem para cá Suas fitinhas Ele fica bem parelhinho Fica bem redondinho Derrubou aí filho Olha Está aqui A gente junta aqui E agora a gente vai ajeitando Antes de amarrar bem Vai puxando aos pouquinhos E vamos ajeitando O nosso pompom Porque ele vai ficar bem dividido As cores E bem redondinho Depois daquilo ali Depois daqui é muito simples A gente não perde muito tempo E o segredo é ajeitar o redondinho dele Antes de apertar bem A nossa linha Agora vamos dar o nozinho Bem apertadinho Bem apertado Mas não Está rachando muito Para não perder o formato Mas é apertadinho Para não ficar buraco Aqui no meio E nem embaixo Porque olha só O meu que não preciso nem Botar o coisinha Para fechar Só põe o meu Se eu quiser Eu não vou aplicar eles No bico de pato E nem Em outra coisa Por causa que eu Não sei depois Como a cliente vai querer Na hora de comprar Olha só como ficou lindinho Ficou muito lindo Então eu não vou botar Mas aqui Eu cheguei a fazer O miolinho Deixa eu achar Está aqui Eu fiz o miolinho De feltro Para botar atrás Olha só Como é que ficou Olha aqui Está aqui Não sei se eu falei antes Mas esse aqui Eu fiz com a fita número 5 E com menos pedacinhos Acho que eu fiz com 32 33 Para ficar bem pequenininho Para tiara de bebê E tudo Ficou bem bonitinho Mas deu bastante diferença Desses aqui Lembrem-se que Deus Sempre está com vocês Nos seus corações Amém Com a fita número 5 Obrigado.